Briga de trânsito A criança escapou da morte, mas assistiu toda a tragédia de dois policiais degladiando entre si, os dois ali no meio da rua, tenente da PM, morto por major em briga de trânsito. Vítima levava o filho de cinco anos à escola. Um tenente da polícia militar, identificado como Kleber Santana Silva, morreu baleado após uma discussão no trânsito com outro PM da reserva, identificado como o major Joaquim Pereira Silva. A corporação ainda não se pronunciou sobre o caso. O carro da vítima foi alvo de pelo menos quatro tiros. Informações preliminares de testemunhas no local detalham que o atirador fugiu após o crime. O tenente Kleber foi morto dentro do próprio carro quando levava o filho para a escola. A criança de cinco anos estava no banco de trás e não foi ferida. Rapidamente a esquina foi isolada e dezenas de militares cercaram o trecho até a chegada da polícia civil, que isolou a área e iniciou as investigações. A esposa do policial, o tenente Jamile, esteve no local para levar o filho que viu toda a ação que vitimou o seu pai. Eles, né, essas informações estão sendo trabalhadas junto com a polícia militar, né, que também está em diligência, está atenta à ocorrência. E nós estamos verificando a possibilidade de capturar esse indivíduo. O que a gente tem são algumas imagens aqui do local, uma área com bastante câmeras, né, de estabelecimentos comerciais. Todos os comerciantes aqui estão colaborando com a nossa investigação, isso que é muito importante. O que também nos possibilitou a rápida identificação, né. Nós temos algumas testemunhas no local também que realizaram a filmagem, né, do momento do crime. O que a gente percebe pela dinâmica é que o infrator, ele efetuou quatro disparos na direção da vítima e que um desses disparos atingiu a cabeça dela. A vítima faleceu aqui no local e logo em seguida o infrator empreendeu o fogo. Estamos aqui a polícia civil, nas investigações preliminares, dando informações, foi uma discussão de trânsito, né. E após essa discussão, durante a discussão, ambos mostraram a arma um para o outro e o infrator veio a disparar armas de fogo contra a vítima, que também é militar, né. Então, as investigações vão demonstrar realmente o que foi que aconteceu. Obrigado. Obrigado.